Eu disse ao Lula quando eu fui te visitar em Curitiba que não tenha vergonha, como eu sei que você não tem, desses indecentes que te chamam de ex-presidiário. Isso é um privilégio para você, porque você sofreu o que o povo sofre. Eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Quando eu fui lá visitar o Lula na Polícia Federal em Curitiba, os próprios polícias federais batiam na porta e diziam presidente, visita para o senhor. E todos eles o respeitavam como todo povo tem que ser respeitado, como ser humano. Lula, você sabe o quanto nós temos esperança, o quanto nós precisamos de alguém que olhe para o povo, de alguém que sentiu fome, que sentiu desprezo e que foi maltratado. você carrega isso na tua pele e você deve isso a Deus. Leve um dia essa tua missão a Deus dizendo, eu cumpri o que você, o que Deus te deu como missão. E uma coisa que eu queria dizer para todos, não entrem em fake news. Lula não fecha igreja. Lula abre o coração. É isso aí. Lula abre o coração.